Passar de uma grande ideia a uma grande tradição, em Carnide não é uma tarefa difícil. Basta perceber que a cada iniciativa o número de pessoas aumenta. O almoço dos melhores de 85 anos é um exemplo disso mesmo. Exatamente, e tem mesmo que ser para adorar, nem que seja até eu fazer 85 para ganhar a medalha. É um almoço que homenageia os melhores de 85 anos e acho que é uma boa iniciativa da Junta de Freguesia de Carnide. A salientar e a fazer com que ela seja realizada mais vezes e nunca encerrar e nunca finalizar esta iniciativa porque acho que é muito importante. As instituições têm um papel importante no assinalar momentos especiais na vida destes idosos. Exatamente, é um sítio de convívio, é um dia de convívio que eles estão aqui uns com os outros. E as famílias às vezes comemoram todas as idades, não é? Mas esta para a Junta de Freguesia de Carnide é especial, a partir dos 85 anos acho que é uma bonita idade de chegar. E temos pessoas de 98, 99, 100 e 101 anos aqui neste almoço dos 85. 85 anos não é para todos, mas cada vez são mais os que se juntam. É esta festa. É verdade, este ano batemos o recorde, temos 73 pessoas aqui, o ano passado tivemos 50 e picos, já não me lembro, mas cada vez mais, claro que haveria muito mais gente com mais de 85 anos em Carnide, mas pronto, está a crescer e é um evento que nunca vamos deixar de organizar. O almoço dos maiores 85 anos está para ficar e qualquer dia será necessário um espaço bem maior. O almoço dos maiores 85 anos está para ficar e qualquer dia será necessário um espaço bem maior. Obrigado.